Olá, guias e garotas! Hoje eu vou dar a dica de um xodózinho, o Pato Rei. Eles têm unidade na Berrine e na Pinheiros, que foi a escolhida que fica na Ferreira de Araújo. E desde 2018 eu amo, tem sal no meu caramelo, mas a gente já volta pra ele. Primeiro eu vou mostrar um pouco do cardápio, inclusive o Pato Rei começou só com uma cafeteria e confeitaria, e eu fiquei muito feliz quando eles começaram a oferecer opções de prato e lanche. Mas justamente por esse histórico, inclusive, eles são uma cafeteria super premiada, lá tem tanta opção de café que todo mundo que ama vai ficar emocionado, feliz e vai querer dar um beijo nos donos. Na boca fica ao seu critério, inclusive eles têm drinks que também vão café. E eu amo o senso de humor que eles têm, como o Pato Bond como nome de drink, ou esse também não é fancy, ou sem esperar três meses pra reservar. Bom, já falei muito, comecei meus trabalhos com o hibisco sour, isso aqui é uma sacanagem de tão gostoso. Apostei minhas fichas, pois amo o whisky sour, mas juro que não tinha tanta fé assim, me surpreendeu muito, isso aqui é muito gostoso. E limonada rosa pra Gio do Nada Obvious, que estava comigo, e inclusive ela também dá várias dicas bem legais no perfil dela. Eu provei, tava muito gostosa. Pro prato principal, as duas pediram a mesma coisa, rest in peace, personalidade própria. Fomos de frango sando, que segundo eles mesmos, todas as vezes que eles tendo tirado o cardápio, a internet cai matando. É um frango frito no molho de laranja, esse pão é super macio e gostoso, e também vem essa maionese junto. E a internet está certa, se eles tirarem esse lanche do cardápio, eu vou sair no soco pessoalmente com os donos. Eu fiquei triste que eu não tinha dois estômagos pra comer mais um dele. 100% aprovado por nós duas. Resolvi ser inovadora, disruptiva de sobremesa, pedi a Lemon Bar, e era boa, mas não é igual, tem carmelão no meu sal, então assim. E se você quer saber o que raios é esse doce, é basicamente um Twix caseiro muito gostoso. E eu queria elogiar e agradecer que os funcionários ficaram comigo até meu Uber chegar, já tinha encerrado, mas eles ficaram lá e disseram que eu podia esperar quanto tempo fosse, e eu achei muito gentil. Pato Rei, 20 de 20. Pato Rei, 20 de 20. Vamo, pato Rei, 20 de 21.